A IFA revela a tecnologia 3D mais realista do momento e vimos os ecrãs LCD mais finos do mercado. Bem-vindos ao Exame Informática TV. Estamos em Berlim, na Alemanha, e viemos àquela que é a maior feira de eletrónica de consumo da Europa. Chama-se IFA e é aqui que vamos encontrar as melhores novidades sobre a tecnologia. O Full HD 3D da Panasonic é mais uma a juntar a várias tecnologias que têm sido apresentadas nos últimos dois anos. Todas ambicionam tornar-se o padrão que vem a ser utilizado pelo mercado. A tecnologia da Panasonic é diferente de tudo o que vimos até agora. Usa dois canais para enviar imagens de alta definição para cada olho. O Full HD 3D usa duas imagens. Uma para o lado esquerdo e uma para o lado esquerdo. E cada imagem tem uma resolução 1080p Full HD. Temos dois canais de imagem de Full HD. Uma das grandes novidades da IFA deste ano é a tecnologia Full HD 3D da Panasonic. Para a ver, vai precisar de ter uns óculos como estes. Aqui na IFA vimos uma demonstração do novo filme de James Cameron, Avatar, completamente em 3D. Infelizmente, não podemos mostrar as imagens por direitos de autores, mas garanto-lhe que a experiência é muito boa. Mas há muito mais para saber sobre esta nova tecnologia. A parceria com o filme Avatar trouxe o produtor John Landau a Berlim e com ele um trailer em 3D do filme e até um jogo também em 3D. Estas demonstrações serviram para comprovar todas as potencialidades do Full HD 3D. E, de todas as tecnologias 3D que já vimos, não temos qualquer dúvida em afirmar que a da Panasonic é, de longe, a mais imersiva e real. Isto aplica-se aos jogos e aos filmes. Claro que tudo isto só funciona com uns óculos específicos. São ativos, têm tecnologia Panasonic e não conseguimos descobrir como vão ser disponibilizados e quanto podem gostar. Durante o pouco tempo que os utilizamos, não achamos o sistema cansativo, mas admitimos, ao fim de algumas horas pode ser necessário descansar um pouco à vista. Esta é a Lumix GF1, a nova câmara compacta da Panasonic. É a mais pequena a utilizar o sistema micro 4 terços. Aceita, por isso, várias lentes. Foi apresentada na IFA e ganhou logo um prémio EISA. A GF1 é a câmara mais compacta da Panasonic a aceitar lentes intermutáveis. A empresa disponibiliza seis lentes que se ajustam a diferentes situações fotográficas. A GF1 tem uma resolução de 12 megapixels e uma série de tecnologias já disponibilizadas na geração Lumix. O estabilizador de imagem, a focagem contínua ou, por exemplo, a detecção de faces e sorrisos. O ecra LCD é bastante generoso e é a ele que tem de recorrer para tirar as fotos, visto não existir qualquer viewfinder. No entanto, existe uma sapata na qual pode acoplar um comprado à parte. Finalmente, existe um flash pop-up que ajuda a garantir que as suas fotos resultam mesmo que tiradas em ambientes pouco iluminados. E não é só a Panasonic que tem tecnologia 3D. Também a Samsung aproveitou a IFA para apresentar a sua própria versão de uma tecnologia que vai levar as três dimensões até à sua sala. Mas aqui o destaque do fabricante coreano vai também para as televisões LED, que agora já têm versões com 200 Hz. O grande destaque da Samsung na IFA é a nova geração de TVs LED, que são ainda mais finos e a 200 Hz. É impressionante ver de lado a nova série 8000. Tem apenas 29,9 mm de espessura, o que faz com que seja uma das televisões mais finas disponíveis no mercado. Para além disso, a série 8000 é bastante rápida, o que faz com que exista uma suavidade na transição de imagens, que permite uma visualização muito mais fluida. Na IFA, a Samsung apresentou um protótipo a funcionar de uma TV Full LED de 82 polegadas, que tem 4 vezes mais resolução que o Full HD. Este tipo de equipamento só deve começar a chegar às lojas no final do próximo ano e a preços bastante proibitivos. O futuro do mercado de TVs passa pela integração de internet nos televisores e pelo acesso aos variados serviços disponibilizados na rede. Isso mesmo já foi percebido por muitos fabricantes e a Samsung foi dos primeiros a seguir a tendência. Na IFA foi demonstrado suporte para os Yahoo Widgets, tecnologia que já testámos nas TVs LED disponíveis em Portugal. O sistema é fácil de utilizar e a Samsung está a desenvolver parcerias com produtores de conteúdos, de forma a ter mais oferta para os utilizadores. Também a Samsung tem uma tecnologia 3D que implica a utilização de óculos. A demonstração a que tivemos acesso incluía um filme e um jogo. E em ambos os casos ficámos muito pouco convencidos. A sensação de imersão de realismo está a anos-luz daquilo que foi demonstrado pela Panasonic. Terminamos aqui mais um programa. No próximo vamos estar ainda na IFA a mostrar-lhe o que de melhor se faz na tecnologia. Já sabe que todas estas informações estão sempre em examoinformatica.pt Este programa é patrocinado por óculos. De quem é que precisas?